Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática com foco na banca FGV. Nessa aula eu vou falar sobre arquivos digitais, documentos, planilhas, imagens, sonhos, vídeo. Durante a aula eu vou falar um pouco da teoria desse assunto e vou resolver questões da banca FGV. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, falando sobre Excel, Word e Windows, o link está abaixo na descrição do vídeo. E também na descrição eu vou deixar uma aula minha, que já está gravada no canal, sobre o pacote Office e o pacote LibreOffice. Você assiste essa aula também, que vai ser útil para você nos seus estudos. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da banca FGV, provas da FGV anteriores com gabarito e também curso de informática para concurso, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-58-7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Bom, vamos iniciar aí falando a parte teórica sobre arquivos digitais. Quando a gente fala sobre arquivos digitais, nós podemos falar também, ao invés de falar arquivos digitais, extensões de arquivos. O que é um arquivo digital? O que é uma extensão de arquivo? São essas siglas aqui que você está vendo. Por exemplo, .mp3. MP3 é um arquivo digital muito conhecido pelas pessoas, para quem faz concurso e para quem também não faz, porque se popularizou com aqueles aparelhos MP3 Players, que já nem se utiliza mais, mas ficou muito popular por causa disso. O MP3 é uma extensão de arquivo. Por exemplo, quando você digita um texto lá no Word e você salva esse texto no computador, você tem que colocar o nome de um arquivo, o nome do texto, do arquivo do texto. Vamos dizer que eu boto o nome, curso, o nome desse arquivo. Depois do nome do arquivo, vai vir a extensão do arquivo, que é para identificar que tipo de arquivo ele é. Se você tiver um arquivo no seu computador, com o nome do arquivo aqui, depois do nome tem um ponto e tem uma sigla, essa sigla é a extensão. .docx é um arquivo de texto do Word. Se fosse curso .mp3, seria uma aula em áudio, ou uma música também, né? Então, no final do nome do arquivo tem a extensão dele para identificar que tipo de arquivo ele é. Então, a gente vai estudar aqui nessa aula essas siglas e que tipo de arquivo elas estão ligadas, se referenciando. Então, deixa eu apagar aqui. E a gente vai começar aqui na parte de texto. Ó, arquivos de texto. Quais são as extensões dos arquivos de texto? Ó, .doc, .docx, que são arquivos de texto do programa Word. .txt, arquivo de texto do bloco de notas. .rtf, arquivo de texto do WordPad. .pdf, arquivo de texto do Adobe Reader. .odt, arquivo de texto do LibreOffice Uraite. .csv, é um arquivo de texto separado por vírgulas. Extensões de imagem, arquivos digitais de imagem. .jpg, .jpg, .gif, que é aquele arquivo de imagem animada. .png, .bmp, .tif com 2f ou .tif com 1f só. Arquivos de áudio. .mp3, que é o mais conhecido. .wav, .ogg, .acc e .wma. Arquivos de vídeo, .mpeg, .avi, .wmv. E tem um também muito conhecido, né? Que não tá ali naquela lista. Deixa eu botar aqui, ó. É o .mp4. .mp4 é um arquivo de vídeo. .mp3 é um arquivo de áudio. Tem que tomar cuidado pra não confundir, tá? Tem outras extensões, além dessas daqui, que eu tô colocando na tela. Só que eu fiz um resumo aqui pra gente resolver questões. Caso você adquira o meu curso de informática, ou material focado na Banca FGV, vai ter mais conteúdo pra você estudar. Próximos aqui, ó. Arquivo compactado, .ra e .zip. Arquivo executável, .exe, .com, .cmd, .bat Página da internet, .html Arquivos do sistema, .dll, .sys Baseado nisso, vamos fazer agora questões da Banca FGV falando sobre arquivos digitais. Lembrando que se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. Nessas aulas anteriores, eu falo sobre Excel, o Word e também o Windows. E também na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula minha sobre o pacote Office e o pacote LibreOffice, que também é cobrado pela Banca FGV. Primeira questão da Banca FGV de 2022 diz assim, ó. A lista que contém somente extensões de arquivos do Windows que usualmente são associadas a imagens é A lista que contém somente extensões de arquivos do Windows que usualmente são associadas a imagens é Então está pedindo aqui, nessa questão, qual alternativa que só tem extensão de imagem, né? Qual alternativa que só tem extensão de imagem? Vamos voltar lá na parte teórica. Deixa eu apagar aqui as marcações para ficar fácil para você guardar, né? Deixa eu apagar tudo. Olha só. Quando falar de extensão de imagem, eu vou te ensinar a guardar como prioridade, ó. Qual a primeira extensão que você deve guardar? Que é a mais cobrada em prova de concurso. Dessas daqui, ó. Aqui mais cai, né? Cai todas, né? Mas a prioridade é qual que você tem que guardar primeiro? PNG. PNG de imagem. Depois, GIF E por último, JPEG e JPG. Tá? Essas daqui são as que mais caem em prova de concurso, inclusive pela banca FGV. PNG, GIF, JPEG e JPG. Depois você guarda essas outras daqui que são secundárias. Beleza? Então vamos lá. Ó. Nas alternativas aqui, onde que tem uma extensão de imagem? É PNG. Ó. Tem aqui, ó. PNG. Só tem aqui. Agora, JPG. Na verdade, não. GIF. Onde tem GIF? Tem aqui na letra C e na letra D. Ó. JPG na letra C e na letra E. Resposta correta é a letra C. Tá vendo? Você vai fazendo devagarzinho que você consegue resolver a questão. Não precisa correr. Beleza? Então a letra C tem quais extensões? GIF, JPG e PNG. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas, ó. Ó. AVI é de vídeo, PDF é de texto, WAV é de áudio, CSV é de texto, DOC é de texto, TXT é de texto, EXE executável, HTML, Página da Internet. CSV é de texto, WAV é de áudio. Outra questão da FGV, falando sobre arquivos digitais, no contexto do Windows 10, assinale a extensão, que é a mesma coisa de arquivo digital, a extensão, que está associada a arquivos contendo imagem. Então qual item abaixo tem uma extensão de imagem? Ó. Ó. Letra A, CSV, letra B, EXE, letra C, PNG, letra D, RA, e letra E, TXT. Resposta correta? Letra C. Ó. CSV, arquivo de texto, separado por vírgula, EXE, arquivo executável, RA, arquivo compactado, TXT, arquivo de texto simples. Então é importante você estudar as extensões de arquivos, porque é cobrado pela Banca FGV. A primeira questão e a segunda são de provas diferentes. Eu faço organização de materiais para concurso público, por isso que eu tenho um pacote de questões separadas já com o mesmo assunto. Todas as aulas minhas aqui no YouTube, eu sempre vou começar falando uma parte teórica daquele assunto que eu vou tratar, depois a gente vai resolver questões daquele assunto, para você entender como a banca cobra nas provas. Beleza? Se você não contribuiu aqui ainda no meu canal financeiramente, você pode contribuir clicando abaixo no botão Valeu Demais. Você clicando nesse botão, que é um coração com cifrão no meio, vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar aqui um comentário para mim sobre a aula e escolher um valor para contribuir. Pode ser R$2, R$5, R$10, ou R$50. Depois é só apertar em Comprar e Enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em Comprar e Enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito aqui e vai apertar no botão Comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Vamos lá. Próxima questão da FGV aí. Uma medida de segurança fundamental no uso de computadores pela internet ou não é observar atentamente os tipos de arquivos que são abertos. No ambiente Windows, assinale a lista na qual todas as extensões apresentadas são potencialmente perigosas. uma medida de segurança fundamental no uso de computadores pela internet ou não é observar atentamente os tipos de arquivos que são abertos. No ambiente Windows, assinale a lista na qual todas as extensões apresentadas são potencialmente perigosas. Bom, tem alguns tipos de arquivos do computador que eles são perigosos por quê? Porque eles podem ser um vírus, um malware, que a gente pode falar assim, o malware é um programa malicioso que vai ser instalado no seu computador. Uma extensão muito perigosa que você tem que tomar cuidado na hora de executar esse arquivo no seu computador é a extensão EXE. Onde que eu tenho o EXE aqui? Na letra A e na letra B. Ela é a principal, perigosa, tá? Na C, na D e na E não tem EXE. Então, elas já estão eliminadas. Além dessa, vem outras extensões que podem ser perigosas também, que podem ser um malware. O que é malware? É um programa malicioso, como o vírus, tá? Resposta correta aqui é a letra A. Todas as extensões de programas executáveis podem ser programas maliciosos que podem danificar o seu sistema, tá? XLSX, essa extensão aqui, é do Excel. Lá na aula que eu já falei aqui anteriormente sobre pacote Office e LibreOffice, eu falo sobre as extensões do pacote Office que o Excel tá dentro dela. Aí depois você assista lá, tá? Tá aí abaixo na descrição. Então, as extensões perigosas aqui são as executáveis, que é a letra A. BAT, CMD e EXE. Mais uma questão. Computadores trabalham com arquivos com conteúdos distintos e é comum encontrar na internet sites que oferecem downloads no formato CSV. Arquivos desse tipo contém primordialmente o quê? Então, se um arquivo for CSV, que tipo de arquivo é? Letra A, aplicativos, letra B, áudio, letra C, imagens, letra D, texto e letra E, Resposta correta? Letra D, texto. CSV é um arquivo de texto separado por vírgula, tá? Na próxima aula, eu vou falar sobre esse arquivo que é muito cobrado pela banca FGV. Então, se você não se inscreveu no canal, você se inscreve e ativa o sininho de notificação que assim que eu colocar a próxima aula, você vai receber a notificação, beleza? Vou falar sobre o arquivo CSV. Se você não participa ainda da minha comunidade aqui no YouTube, vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder e o gabarito vai estar nos comentários. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima aula.